Voltamos depois desse intervalinho rapidinho e eu tenho certeza que essa palavra vai ser intensa para o seu coração. Eu desejo realmente, eu profetizo que haja intensidade nessa palavra essa semana sobre o seu coração. E o tema dessa semana é a importância do casulo. Olha só, a gente vai estudar um pouquinho sobre a metamorfose da borboleta no sentido espiritual essa semana. Antes da gente passar um videozinho que a gente vai compartilhar um pouquinho esse processo da metamorfose, a gente vai abrir a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. É um versículo bem, bem, bem conhecido da palavra de Deus, que diz assim, ó. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. E a nossa palavra do dia, a nossa primeira ministração do tema, a importância do casulo, é o secreto gera metamorfose. E agora a gente vai ver um pouquinho o processo de metamorfose. Olha só, nesse videozinho agora. A gente começa a ver porque todos nós vamos ter uma fase de lagarta rastejante na nossa vida. Aquela fase em que os pecados, eles estão ali, as nossas falhas de caráter realmente, e elas estão à mostra, né? É uma fase não muito bonita da nossa vida. Quando os nossos pecados, eles começam a aparecer, quando as nossas falhas ficam aparentes, essa fase de lagarta rastejante. Então, nós todos queremos que isso saia de nós o mais rápido possível. Mas vai chegar um tempo que a gente vai, então, você pode ver ali a lagartinha, ela está já colocada numa planta hospedeira. E nessa planta hospedeira que vai acontecer todo o processo da metamorfose, o processo de casulo, esse processo de esconderijo, de onde ela vai absorver toda a sua força até chegar a hora em que ela vai se tornar uma borboleta e ela vai sair voando e vai, então, empreender os voos rumo ao propósito para o qual ela foi gerada. Isso é metamorfose, isso é metanoia. Mas tudo isso aqui, a gente acelerou esse vídeo, a gente fez bem rapidinho, mas a nossa vida não é rápida assim. Esse processo, ele vai acontecendo dia a dia, ele vai acontecendo momento a momento. E tão intrigante quanto esse processo da metamorfose, é a metamorfose interior que ocorre dentro de nós através da palavra de Deus. E tudo isso acontece aonde? No secreto. É por isso que eu coloquei o tema da nossa palavra de hoje, no caso, né, a nossa palavra do dia, o secreto gera a metamorfose. No livro de Mateus aqui diz que quando você entra na tua porta, ou seja, você vai ter o tempo com Deus, fecha a tua porta, mas não é só fechar a porta física, é fechar a porta para todas as outras coisas e aí entra o casulo de Deus, meu querido. O casulo de Deus, ele vem para nos colocar dentro da sua presença, escondidos aonde nós vamos ser gerados. A gente vai estudar até sexta-feira e você vai ver várias particularidades sobre o casulo de Deus. Sobre essa importância de estarmos escondidos na presença de Deus, aonde as nossas, primeiro, as nossas falhas de caráter aparecem. Você viu ali no vídeo que aquela lagartinha, ela foi até começou a soltar o seu próprio corpo, né, começou a arrancar para fora aquela casca e o casulo começou a ser formado, ou seja, para que o novo de Deus seja gerado, o velho começa a se partir e ele mesmo, essa estrutura velha, ela vai servir de testemunho, meu querido. Ela vai sendo arrancada e nós vamos sendo escondidos na presença de Deus. Por isso que nós precisamos do secreto. E é só o secreto que vai gerar essa metamorfose na nossa vida. Porque senão nós podemos até viver, mas nós vamos viver só passando pela vida, sem cumprir verdadeiramente os planos que Deus preparou para nós. Porque os planos que Deus tem para mim e para você, eles são realmente imensos. E um outro detalhe que eu achei muito interessante no processo da metamorfose, depois de ter formado o casulo, ela pode permanecer um inverno inteiro ali dentro, sendo transformada, sendo gerada. Lembra no livro de Cantares que diz assim, que acabou o inverno e já chegou a primavera, abrem-se as flores no campo. A gente às vezes fica se batendo nesse processo de casulo, eu não quero, eu tenho promessa de Deus para a minha vida, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero ir às nações. Mas se você não tiver passado por essa metanoia, por essa transformação no seu interior, você vai fluir no dom, mas a própria unção que flui através de você pode destruir a sua vida. Porque se não houver uma transformação do nosso caráter em contato com a santidade de Deus, vai haver um choque? Vai haver um choque e isso pode, além de não contribuir, assim, destruir as nossas entranhas. Porque Deus, a luz, não habita com as trevas, então as trevas, elas têm que sair de nós. Por isso que é tão importante esse processo de casulo. A intimidade pessoal com Deus é onde toda a metamorfose do nosso caráter acontece. Então receber o casulo de Deus na nossa vida é algo muito importante. Precisa de renúncia? É claro que precisa. Porque se eu não renuncio às minhas próprias vontades, se eu não renuncio aos meus próprios desejos, como eu vou poder adquirir a vontade de Deus? Como eu vou poder adquirir a vontade de Deus para o meu coração, para a minha vida, para a minha história e automaticamente para os meus familiares, a realização das promessas de Deus através de nós? E eu vou me usar como testemunho. Eu estou hoje, vou completar 38 anos no mês de agosto, estou pertinho aí dos 40 anos. E muitas vezes eu dizia para Deus, eu comecei, eu aceitei Jesus muito novinho, aceitei Jesus com 8 anos de idade, ou seja, há 30 anos atrás. E desde ali eu fui recebendo muitas promessas de Deus. Mesmo antes de aceitar Jesus, de receber Jesus na minha vida, com 6 aninhos, eu tive a minha primeira experiência de ouvir a voz de Deus no meu coração. Foi uma experiência fantástica, ao ponto de eu lembrar dela até hoje. Entenda você ou não, eu sei que Deus falou comigo, e foi algo muito tremendo, eu era apenas uma criança. Mas aí, meu querido, os anos foram se passando, e eu fui passando por muitos processos na minha vida, por muitos processos, por muito tempo Deus me deixou escondida. Eu dizia, Deus, eu estou ficando velha, os anos estão passando, e você tem promessa. E veio o missionário da Jamaica, e veio o missionário dos Estados Unidos e me entregou palavra, e veio o missionário não sei de onde, eu lembro uma vez um missionário lá da Austrália, que ele não falava uma palavra em português, e o Senhor ministrou, através da vida dele, sobre a minha vida, ele falou fluentemente em português, eu nunca me esqueço, foi aqui na cidade de Balneário Camboriú, quando eu morava em Joinville, e eu fui julgando a Deus. Mas quando eu entendi esse processo de casulo, quando eu entendi que Deus, às vezes, nos esconde, para que verdadeiramente ele possa gerar toda a sua verdade em nós, então eu parei de me debater. E eu aceitei o casulo de Deus na minha vida. E hoje, eu já estou com uma borboleta, o próprio devocional, faz parte das promessas de Deus para a minha vida. Hoje eu estou aqui, sentada na minha sala, no meu cantinho secreto, aqui na TVMCA, e essa palavra vai a todos os cantos da terra. Mas eu tive que passar por esse processo, levaram alguns anos. E os anos, o tempo, quando nós colocamos o tempo na mão de Deus, quando nós entramos no casulo de Deus, o tempo não vai trabalhar contra nós, ele vai trabalhar a nosso favor. E os dias têm sido abreviados, então, meu querido, aceite esse casulo, não fica fugindo aí, porque o fim de toda a larva é se tornar uma formosa borboleta. É realmente entender o processo de Deus, tomar a vida de Deus, o caráter de Deus, para que no tempo certo, o casulo possa se romper. Amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre romper com o velho, romper com tudo aquilo que nos limita. E você vai poder empreender altos voos rumo ao propósito de Deus para a sua vida. Que já começou, porque senão você não estaria aí me ouvindo, você não estaria mais nessa terra, se o propósito de Deus para a sua vida já tivesse terminado. Então você não precisa ter medo. Eu sou um exemplo para você. Por muitas vezes, assim como você, eu disse, o tempo está passando, eu estou ficando velho, e nada está acontecendo. Acontece no tempo certo. E o tempo perfeito de Deus, a sua obra vai ser perfeita, agradável, vai ser formosa. Tudo vai acontecer na forma que verdadeiramente o Senhor preparou para cada um de nós. Então durante essa semana, abre o seu coração para receber isso de Deus. Para que o Senhor, se o Senhor estiver escondendo você, meu querido, é do caráter de Deus. Meu pastor sempre fala isso. É do caráter de Deus esconder coisas preciosas. É do caráter de Deus e esconder pessoas e chamados ministeriais que são para esse tempo agora. Eu me lembro que uma vez eu tive um sonho, o Senhor falou assim, o que tem na sua vida só vai se manifestar nos últimos dias da igreja. E muitas coisas têm acontecido nesses dias, meus queridos. Então o tempo de Deus, ele é perfeito. Então não tenha medo. É meio apertado, no casulo de Deus, é meio escuro aí dentro, é para você depender completamente dele. E quando você aprender a depender completamente de Deus, quando você já não quiser mais nada, só ele, então as coisas de Deus vão acontecer na sua vida. E eu quero orar com você nessa manhã a este respeito. Amantíssimo Deus, essa palavra é muito forte para o nosso interior. E nessa manhã nós queremos entregar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Nos leva para esse lugar de dependência. Nos leva para esse lugar onde a nossa vontade é entregue, é renunciada em suas mãos, é renunciada a Ti, Senhor, é colocada na cruz do Calvário, onde o nosso medo, a nossa insegurança, os nossos jeitinhos de querer ajudar o Senhor quando o Senhor não precisa da nossa ajuda, o Senhor só precisa da nossa fé, da nossa renúncia, da nossa intimidade. O Senhor precisa do nosso amor, Pai. O Senhor precisa de uma terra fértil para agir. E a terra fértil, muitas vezes, estarmos ali escondidos no Teu casulo, guardados por Ti, onde estamos sendo transformados, onde a metamorfose do nosso caráter acontecerá e onde nos tornaremos uma bela borboleta que no tempo certo vai voar na imensidão do céu, levando a verdade e a vida de Deus. Durante essa semana, ministra fortemente ao nosso coração, Espírito Santo, e nos convence do quanto é necessário nos escondermos em Deus, nos escondermos na Sua Palavra e na Sua Verdade para podermos absorver dEle toda a força necessária para realizar a nossa missão e o nosso chamado nessa terra nesses dias que antecedem a Sua volta. Em nome de Jesus Cristo Senhor, amém e amém, Jesus. Aleluia! Eu desejo de todo o coração que todo esse medo, essa insegurança, ela seja trocada por dependência a Deus, ela seja trocada por vida, ela seja trocada por abundância, porque é nesse lugar que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa, você vai destravar e ativar a força de Deus que já está dentro do seu coração. Glória a Deus por isso. Eu quero agradecer as pessoas que entenderam o chamado de Deus, três mulheres lindas do Senhor que têm me patrocinado aqui no Devocional Intimidade todas as manhãs. Uma delas é Divina Calçados, Elanino, Uruguai, 45, 3349-1696. Passa lá, preço, olha aqui, da pontinha da orelha, um atendimento carinhoso e, olha, é um lugar muito gostoso porque Deus habita naquele lugar, deixa no seu coração, Sandra. Também um beijo bem gostoso aqui para a minha querida amiga Mari Wears, 384-8265-18. Realmente aí, a Mari, ela te atende com hora marcada, roupas lindas, um preço maravilhoso, linda também, um beijo no seu coração, você é uma mulher de Deus, viu? E também a minha querida amiga Kátia Monteiro Botique. Olha só, 3363-8106. Também atende você com hora marcada. Olha que lindo esse blazerzinho que eu estou usando essa manhã, olha o detalhe lindo desse aqui, que estou bonita, não estou? Kátia Monteiro Botique. Essas três lindas mulheres que têm me abençoado todas as manhãs aqui no Devocional Intimidade. Mas também quero agradecer você que tem entendido o chamado de Deus e tem dado esse tempo de qualidade para o Senhor, que o Devocional, que esse tempo realmente possa cada dia mais ser especial no seu coração, na sua vida, na sua trajetória, na construção, na ativação dos propósitos de Deus na sua vida. Assim a gente vai terminando o Devocional Intimidade. Eu quero profetizar que você não vai mais se debater, mas você vai aceitar esse casulo e no tempo certo uma linda borboleta vai sair voando daí. A gente vai terminar o nosso Devocional Intimidade visualizando de novo esse videozinho que a gente viu sobre a metamorfose da borboleta. Você vai visualizando e vai sendo ministrado pela vida de Deus na sua vida. Beijo no seu coração e seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus mais um pouquinho. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho